Boa noite, estamos ao vivo pelo canal 4 da NET Você acompanha dentro de instantes a 50ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas Na noite de hoje os vereadores analisam e votam 18 projetos 10 destes projetos foram deixados de ser analisados na última reunião ordinária Por isso serão analisados hoje Entre eles está o projeto do presidente Campos Filho que proíbe a forração A forração é quando na véspera das eleições os candidatos jogam panfletos pelas ruas da cidade No ano de 2012 na última eleição o SAMU atendeu mais de 15 chamados de acidentes de idosos Que escorregaram nesses papéis Portanto então a iniciativa do presidente Campos Filho Também da pauta anterior está o projeto do vereador Roberto Alves Que prevê a criação de um programa de olimpíadas escolares Outro item da pauta passada é um convênio entre o governo e a prefeitura Para a execução do serviço do corpo de bombeiros Já na pauta de hoje as três novidades são o projeto do vereador Paulo Búfalo Que cria o dia de conscientização contra o ruído O vereador Carmo Luiz que cria o dia municipal da língua brasileira de sinais E o projeto do vereador Zé Carlos que acrescenta a vaga para idosos nas áreas de zona azul Lembramos que vamos entrevistar esses vereadores no intervalo regimental Também no intervalo vamos conversar com o vereador Luiz Henrique Cirilo O presidente da comissão de constituição e legalidade sobre a audiência pública Que acontece ao vivo amanhã às 15 horas e que vai discutir a construção da arena da Ponte Preta Lembrando que tudo que acontece aqui no canal 4 da NET na TV Câmara Você também acompanha no nosso canal no Youtube TV Câmara Campinas E lembramos ainda que tudo que acontece no legislativo também vai para a rádio educativa 101,9 FM de segunda a sexta-feira a partir das 6 e meia da manhã Dentro de instantes então começa a sessão ordinária Até já Obrigado 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 Obrigado. Por gentileza, vereador, que assuma aqui a primeira secretaria DOC para que nós possamos iniciar a 50ª reunião ordinária desta quarta-feira, o companheiro nobre vereador Zé Carlos. Pois não, senhor presidente. Presente, vereador Edson Ribeiro. Vereador Carlinhos Camelô, presente. Vereador Edson Ribeiro. Ausente, vereador Francisco da Paixão, presente. Vereador Gilberto Vermelho. Ausente, vereador Arturo Ors, presente. Vereador Gedeal Silva, presente. Vereador Jorge da Farmácia, presente. Vereador Schneider, presente. Vereador Cirilo, presente. Vereador Luiz Lauro Filho, ausente. Vereador Rocine, presente. Vereador Marcos Bernadelli, presente. Vereador Pastor Elias de Azevedo, ausente. Vereador Paulo Búfalo, presente. Vereador Paulo Galtério, ausente. Vereador Pedro Tourinho, presente. Vereador Professor Alberto, presente. Vereador Professor Ronaldo, presente. Vereador Rafa Zimbaldi, presente. Vereador Roberto Alves, ausente. Vereador Tiago Ferrari, presente. Vereador Tico Costa, ausente. Vereador Vinícius Gratos, presente. Vereador Zé Carlos, presente. 24 vereadores presentes, senhor presidente. Com 24 parlamentares presentes, acoram. Invocando as bênçãos de Deus, iniciamos a 50ª reunião ordinária. Primeira parte, pequeno expediente. Leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas à casa. Primeiro secretário ad hoc, vereador Zé Carlos. Leitura da correspondência. Senhor presidente, 4 correspondências recebidas, 74 indicações encaminhadas ao executivo, 22 requerimentos, 8 projetos, 1 substitutivo e uma emenda, senhor presidente. O item 2, leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do plenário. Não há, senhor presidente. Obrigado, vereador Zé Carlos, primeiro secretário ad hoc, item 3, comunicados dos senhores vereadores. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador, doutor Vinícius Gratos. Queria comunicar o falecimento do menino Daniel Araújo Correia, de 4 anos, que é neto da servidora Odília Araújo de Souza, da diretoria de gestão documental aqui da casa, e também o falecimento do Antônio Carlos Coelho, 60 anos, irmão da Sandra Regina Coelho, que é assessora do gabinete do vereador Rossini. E aproveitar o ensejo para solicitar um minuto de silêncio. Ok, vereador. Definido, portanto, um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Terceiro item, comunicado aos senhores vereadores. Vereador Paulo Búfalo, tem a tribuna, vereador, por até cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, telespectadores da TV Câmara, boa noite, venho nessa tribuna, no tempo de comunicar de vereador, dizer que há algum tempo eu venho recebendo reclamações de servidores públicos, que desde 2007, com a entrada em vigor dos novos planos de cargos, porque foram fragmentados em várias categorias, esses trabalhadores estancaram na carreira, mesmo em situações em que continuaram frequentando cursos certificados, continuaram buscando se qualificar para poder acender a carreira, mesmo guardando o tempo de interstício em determinados grupos ou categorias, eles acabaram estancando por um absoluto desleixo ou descuido ou por uma paralisia do governo no que diz respeito aos critérios para poderem ascender na carreira. Então, ouvi hoje pela manhã mais um apelo de uma monitora de creche e então apresentei um requerimento com alguns questionamentos no que diz respeito se houve processo anual de avaliação para fins de evolução funcional, seja do ponto de vista da progressão vertical ou horizontal das carreiras, tentando abordar entre 2007 e 2013, quando isso aconteceu, cumprindo os critérios legais, quando isso deixou de acontecer, por que deixou de acontecer, cobrando inclusive quais os motivos que levaram vários trabalhadores a estancar na carreira. Coloquei questões aqui também que dizem respeito ao financiamento, tendo em vista que os planos de cargos aprovados em 2007, com muito protesto nessa casa, voto contrário inclusive desse vereador a época, ele estabelecia que ano a ano era preciso que as leis orçamentárias resguardassem ali previsão orçamentária para poder garantir ascensão vertical, ou melhor, vertical, de cerca de 5% de trabalhadores em cada categoria e ascensão horizontal para cerca de 20%. E nós queremos saber se isso de fato ocorreu, quanto foi previsto ano a ano, quanto do previsto de fato foi executado nesse orçamento, porque isso diz respeito diretamente com a qualificação, com a melhoria das condições dos servidores públicos municipais. E por último, colocamos questionamentos aqui, perguntando ao atual executivo, que está aí há pouco mais de um ano e meio, como deve proceder o servidor que já teve o interstício em determinado cargo, que buscou se qualificar e tem certificados novos a apresentar e que ainda continua com os seus processos em análise ou paralisados, como tem acontecido, como nós temos ouvido de vários servidores e servidoras da cidade de Campinas. Então nós buscamos essas informações por categoria, ano a ano, por cargo específico, para que nós possamos saber os parâmetros da legalidade que embasam a ascensão na carreira do servidor público e aquilo que vem sendo desrespeitado, conforme os trabalhadores já denunciavam no momento em que tramitou aqui pela casa, de maneira muito atabalhoada, esses projetos que acabaram virando leis, violando direitos passados, mas que agora sequer esses projetos, esses planos de cargos, carreiras e vencimentos limitados estão sendo cumpridos pelo executivo municipal. Então nós apresentamos esse requerimento, esperamos as respostas para ver as iniciativas que tomaremos junto a outros órgãos, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo Búfalo. O próximo vereador inscrito é o vereador professor Alberto, do Partido da República. Vereador, o senhor tem até cinco minutos nesta primeira parte do pequeno expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, muito boa noite. Senhor presidente, quero ocupar esse comunicado de vereador para compartilhar com os senhores vereadores e também a população que nos acompanha pela TV Câmara e online, para informá-los que eu apresentei no dia 11 de março de 2004, logo no início do ano, uma indicação, indicação de número 2019. Na verdade, foi uma lei que foi colocada, foi sancionada no município do Rio de Janeiro, chamada de Lei do Lixo Zero. Foi amplamente divulgado pela imprensa e, como é do conhecimento dos senhores vereadores, esse é um projeto de lei que cabe o executivo apresentar. É uma lei de competência do executivo. Então, por esse motivo, eu não apresentei em forma de projeto de lei, mas indiquei, encaminhei para o chefe do executivo solicitando informações se nós temos a possibilidade de implantarmos um projeto dessa natureza, se já existe ou quais são as perspectivas de termos algo similar, porque, de fato, incomoda muitas pessoas, você observar pessoas lançando lixo na rua, jogando lixo na rua, às vezes você está dirigindo, pessoas abrem o vidro do carro e lançam objetos na rua. É uma coisa extremamente estranha, partindo do princípio que nós já estamos vivendo em uma sociedade educada que não era mais para cometer esse tipo de situação desrespeitosa em relação ao nosso lar, à nossa terra, à nossa cidade. Então, eu encaminhei ao chefe do executivo essa indicação solicitando informações, ou estudo, pelo menos, da criação também aqui na cidade do lixo zero. Em outras palavras, punir quem joga lixo na rua, quem está se alimentando e joga o palito do sorvete, joga o pacotinho, e outros lixos descartam lata de refrigerante, fora aquelas pessoas que jogam lata dentro de carro e movimento, que é o maior absurdo, ou que lançam cigarro e, por isso, nós vemos uma série de incêndios nas grandes vias e, junto com a minha indicação, eu coloquei aqui os estudos no Rio de Janeiro, três meses de vigência da lei do lixo zero, 50% de menos coleta de lixo jogado na rua, então, com resultados bastante interessantes e o executivo, então, me encaminhou uma resposta e eu estarei compartilhando com os senhores vereadores para a gente estar acompanhando se, de fato, está ocorrendo isso. Então, diz assim, atenção, inicialmente, queremos ressaltar que as informações contidas na notícia do jornal O Globo, de onde veio esse estudo do lixo zero, que reduziu 50% da sujeira nas ruas, nas vias públicas da cidade. Isso é muito importante, você ter uma cidade saudável, limpa, com qualidade de vida, acolhedora, tem a ver com a questão do lixo e da sujeira. E ele fala que, ele reconhece que é de alta relevância o sentido de conseguir significativa redução da sujeira tirada nas ruas. Ele diz, entretanto, é preciso esclarecer que o município de Campinas já elaborou seu plano integrado municipal de gerenciamento de resíduos sólidos, com base na política nacional de resíduos sólidos, lei 12.305 de 2010, que contempla todas as questões aqui mencionadas. Eu fiquei até admirado, eu não imaginava que contemplava esse tipo de coisa, mas tudo bem. Então ele fala, inclusive a possibilidade de multar aqueles que, de forma inadvertida, atiram resíduos às ruas. Muito bem, então essa é a resposta que foi encaminhada a nós. E seria interessante, então, nós termos algum estudo, alguma coisa mais materializada, porque eu achei uma resposta bastante subjetiva. Ah, bom, tem, já tem, é possível, mas não foi esse o intento. A ideia é que medidas concretas sejam tomadas para nós termos uma cidade limpa. Eu sou a favor da educação, mas como tem gente que não entende a linguagem democrática, então multa, porque mexendo no bolso dessas pessoas, quem sabe, eles se eduquem. Então essa é a ideia e nós estaremos, então, entrando em contato com o governo para sabermos quais as medidas concretas estão sendo tomadas para que haja menos lixo atirados nas vias públicas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador, muito obrigado, professor Alberto. O próximo vereador inscrito, o vereador Jorge da Farmácia, do PSDB. Vereador, o senhor tem a tribuna por até cinco minutos. Boa aí. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, público que nos assiste, que nos acompanha pela TV Câmara. Continuando o raciocínio do professor Alberto, eu tenho um projeto também aqui, professor, que eu tenho trabalho nele constantemente, mas seria no descarte de medicamento consciente. O que seria isso? A maioria das pessoas, infelizmente, talvez seja falta de instrução, que eles pegam os medicamentos, assim que eles utilizam os medicamentos, sobra, tem aquelas sobras, eles jogam, infelizmente, em vaso sanitário, em pia, em lixo comum, depois passa o lixeiro, recolhe esses medicamentos, vai para o aterro e ali começa a contaminação dos nossos rios, que a água, infelizmente, que está pouca. Então, é um projeto muito bom. Eu venho trabalhando nele, então eu gostaria, logo, logo eu vou apresentá-lo, e eu contaria com o apoio de vocês todos aqui. E dizendo que, na minha drogaria, na minha farmácia, lá, eu comecei a trabalhar, fazendo uma propaganda, que eu estava recolhendo os medicamentos. No primeiro mês, professor Alberto, eu peguei, consegui 300 gramas de medicamento. Com a divulgação, vereador Paixão, eu consegui 15, 30, agora eu já estou recolhendo lá no meu bairro, que é no Parque Via Norte e a Vila Boa Vista, em média de 40 a 45 quilos de medicamento em desuso, que as pessoas não estão utilizando. Então, as pessoas que nos assistem aqui, gostaria que pegasse esses medicamentos, fossem até a drogaria, fossem até a farmácia e descartavam lá, pelo menos a gente dava o destino correto nesse tipo de medicamento, que está em desuso ou que esteja vencido. O outro item é sobre a Praça Renato Rigueto, no Jardim Aurélia. Eu venho acompanhando o trabalho lá, e nós vamos instalar, juntamente com os serviços públicos, uma academia de terceira idade, um playground, vamos fazer a iluminação, a reforma da quadra, e vamos fazer um plantio de grama naquela região. Então, aquela praça fazia, em média, de 10 a 15 anos que ninguém fazia absolutamente nada pelaquela população. Então, já está em andamento a reforma. Num prazo de 30 a 40 dias, nós vamos concluir. Gostaria também de fazer um agradecimento ao CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonose. O Centro de Controle de Zoonose vem prestando um ótimo trabalho e vem nos ajudando bastante, que eu faço um trabalho de divulgação, de uma prevenção, vereador Paixão, sobre a dengue. Que, infelizmente, este ano aqui nós tivemos casos alarmantes, muito altos. Então, nada mais justo do que a gente fazer a prevenção. E eles têm nos ajudado bastante, esse vereador que nos fala, que essas palestras que eu venho fazendo em várias escolas, igrejas e comunidades. Então, gostaria de deixar o meu agradecimento ao Centro de Zoonose. Um outro item é sobre... Nós tivemos um debate dos presidenciáveis e, infelizmente, nós não temos as libras. E eu fiz um... E eu fiz um debate dos presidenciáveis e, infelizmente, nós temos as libras. E eu fiz um debate dos presidenciáveis e, infelizmente, nós temos as libras. E eu fiz um debate dos presidenciáveis e, infelizmente, nós temos as libras. E eu fiz um debate dos presidenciáveis e, infelizmente, nós temos as libras. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.